E olha só, a expectativa para o carnaval alternativo aqui de Curitiba é grande. São vários eventos pela cidade, entre eles a Zumbi Walk, que deve receber mais de 25 mil pessoas. Até pets fantasiados devem agitar a caminhada. O centro de Curitiba vai parar no dia 11 de fevereiro com a tradicional caminhada Zumbi Walk, que já está na 15ª edição e a concentração vai ser na Praça Osório às 9 horas. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Flávia Nogueira, organizadora do evento. Flávia, esse ano o evento também é para toda a família, né? Claro, tradicionalmente para toda a família. Participam crianças e adultos de todas as idades e também pets. E quem não conseguir fazer a maquiagem em casa vai ter gente para fazer lá. Sim, temos uma barraca de maquiagem que os maquiadores já estão em treinamento, já fizeram todo o treinamento com produtos especiais para maquiagem, né? De efeitos especiais. Então está tudo pronto já para esperar o público no dia 11. E quais vão ser as atrações? Uau, muita coisa! A gente tem bastante atrações na concentração, que vão desde a apresentação de dança, a apresentação de time de futebol, as líderes e torcidas. Tem o tradicional thriller, que todos os anos deixa a nossa festa mais bonita. Tem o pessoal dos motoclubes, que também a criançada vai poder ver muita moto diferente, triciclos e tudo. E também tem as bandas que vão rolar depois da caminhada na Praça Santos Andrade. E a expectativa é de um público grande, né? Sim, sim. Normalmente a gente tem batido 25 mil pessoas. Ano passado, com a chuva, deu 25 mil pessoas. Então a gente acredita que é daí para cima. Muito obrigada pelas informações. Então, só para relembrar, o evento vai ser no dia 11 de fevereiro, com concentração na Praça Osório, às 9 horas. De Curitiba, Valéria Próspero.